Ontem um acidente na avenida Teotônio Segurado abalou a população de Palmas. Uma jovem de 25 anos virou a estatística de vítimas de trânsito. Qual a explicação para tantos acidentes na Teotônio e outras avenidas? Só a Teotônio Segurado, por exemplo, segundo um levantamento de peritos, representa 15% de todos os acidentes na capital com vítimas. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no estúdio com o Alexandre Guerreiro, que é superintendente de trânsito de Palmas. Muito obrigado, Alexandre, pela presença aqui conosco. E com o perito em trânsito, Gilvan Noleto. Obrigado, Gilvan, mais uma vez, falando desse assunto aqui com a gente. Em relação a Teotônio Segurado, por que tantos acidentes na Teotônio? Bem, a Teotônio Segurado tem uma característica diferente das demais vias. Elas são uma via com quatro faixas de trânsito. As pessoas costumam desenvolver uma velocidade mais alta nela, por isso que a gente fiscaliza muito com os equipamentos de fixação eletrônica. Então, acho que a tendência justamente é essa, o excesso da velocidade, a falta de atenção e o não cuidado com as normas de segurança. Agora, o engraçado, Gilvan, o curioso, melhor falando, desse acidente de ontem, dessa tragédia que aconteceu, ela foi num cruzamento que não tem semáforo, mas por não ter semáforo é onde tem menos acidente na Teotônio Segurado. Pois é, a maioria dos cruzamentos são bem sinalizados. E nos levantamentos que nós fizemos, que nós fazemos também no Instituto de Criminalística, da Polícia Técnico-Científica, a gente observa que as causas principais desses acidentes não são exatamente os excessos de velocidade. Na verdade, as causas são reação tardia do condutor. Esse motorista até falou, por exemplo, que a moto estava em um ponto cego, ele não conseguiu ver a moto. Às vezes é reação tardia. O que seria essa reação tardia? Reação tardia é quando você chega a enxergar, mas reage fora do tempo necessário para evitar o acidente. Reação, vamos dizer, traduzir por frenagem. Ele acionou os freios, vamos dizer assim, ele aciona os freios depois do momento que ele deveria ter acionado. A ausência de reação é quando ele não percebe. Às vezes está desatento, às vezes está o celular, então ele acaba havendo a colisão, não pelo excesso de velocidade, porque a maior parte dos acidentes na Teotônio, eles ocorrem com colisão traseira. Colisão traseira, você ou colide porque está com excesso de velocidade, ou porque está desatento, ou porque está muito próximo do veículo que segue à frente. Agora, Gilvan, nós temos dados aqui que mostram que o número maior de acidentes acontece justamente ali na Avenida Teotônio Segurado, em alguns cruzamentos. Que pontos críticos são esses? Quais os motivos para que eles se concentrem ali naquele ponto? Olha, nos anos de 2010 e 2011, a LO23, que fica um cruzamento antes do Hotel Itália, ele representou cerca de... ele foi o que mais registrou acidente de tráfego. Este ano, contrariando os outros anos, nós temos a Avenida LO15, é aquela que cruza a Palmas Brasil. Nós temos aqui um total de 9%, foram 14 acidentes de tráfego naquele cruzamento, representa 9% em relação ao total. E depois segue a LO11, que é aquela que vai para o extra. Eu volto a falar com o Alexandre Guerreiro, que é superintendente de trânsito do município. A gente vê essas imagens e ninguém gosta de ver isso, né? São vidas que são perdidas no trânsito. Mas sabendo desses pontos de cruzamento da Teotônio Segurado, onde há mais acidente, quais medidas são tomadas? Porque a gente sabe que tem pardal ali, tem semáforo, mas ainda assim acontece o que pode ser feito. Bem, o que vem sendo feito é as campanhas que nós estamos fazendo de educação para o trânsito. Aonde são feitas essas campanhas? Nós estamos agora... iniciou-se agora a campanha Bebida e Direção Transmata, né? Que é relacionada à bebida. Então, nós estamos vinculando ela aí agora à campanha. Vai ter um lançamento agora oficial dessa campanha na terça-feira, com a presença de alguns representantes da OPAS. E fazendo o monitoramento também, como você falou. Temos a fiscalização eletrônica, nós temos os agentes que estão monitorando constantemente esses locais. E utilizando também o nosso radar estático, que é o radar móvel que a gente utiliza geralmente nos próximos desses cruzamentos mais críticos. Essa campanha vai trazer alguma ação nova, porque as campanhas não são novidades, elas são necessárias. Mas parece que o público-alvo ali continua se envolvendo em acidente. Essa faixa etária que a gente vem falando de jovens, né? Você mencionou festas, né? As pessoas saindo das festas e dirigindo. Como que essa campanha vai ser? Bem, o que a gente vem fazendo é o quê? A gente identifica uma grande festa, um grande show, um grande evento. Nós estamos fazendo aquela primeira bridge educativa, orientando e falando. Na segunda bridge, que é após mais ou menos a festa, a partir das 2 horas da manhã, a gente intensifica com a Operação Lei Seca realmente, que é o uso do etilombo. É aquela abordagem mais repressiva mesmo, com foco para evitar essas situações. E a gente vem observando que vem diminuindo. Nesses dias que a gente faz essas operações, que a Operação Lei Seca está na rua, realmente diminui o número de acidentes graves e com essas vítimas fatais. O nosso tempo está chegando ao fim, mas rapidinho, uma consideração sobre as rotatórias. A gente não vê tantos números alarmantes nas rotatórias. Elas são seguras? Se pudessem substituir todos os cruzamentos, nós teríamos muito mais vidas poupadas. Nós temos dados aqui, em 2010 nós tivemos 134 acidentes em cruzamentos da Teotônio Segurado e tivemos 93 em rotatórias. Agora, um outro ponto, Silvio, depois da Teotônio, depois da Ubra, nós precisamos que haja duplicação da Avenida Teotônio Segurado. A gente vai continuar a nossa discussão sobre o trânsito de Palmas. Gilvão, eu agradeço a sua presença aqui, perito, na área do trânsito e também ao Guerreiro representando o município. Obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez. Obrigada e boa tarde. Obrigada e boa tarde.